É de causar inveja a rua inteira A nossa paixão é verdadeira Indiscutívelmente o amor da gente Não se abala por qualquer besteira O seu perfume que de mim não sai A boca com sede tá querendo mais Afoga em seu beijo, que louco desejo Sentimento que traz paz Nossa história não pode acabar de amar A gente se completa tipo Bonnie e Clyde Inspira novela que é Hollywood e para Pra ver o filme de amor que a gente faz Nossa história não pode acabar jamais A gente se completa tipo Bonnie e Clyde Inspira novela que é Hollywood e para Pra ver o filme de amor que a gente faz Pra falar de amor O seu perfume que de mim não sai A boca com sede tá querendo mais Afoga em seu beijo, que louco desejo Sentimento que traz paz Nossa história não pode acabar jamais A gente se completa tipo Bonnie e Clyde Inspira novela que é Hollywood e para Pra ver o filme de amor que a gente faz Nossa história não pode acabar jamais A gente se completa tipo Bonnie e Clyde Inspira novela que é Hollywood e para Pra ver o filme de amor que a gente faz Nossa história não pode acabar jamais A gente se completa tipo Bonnie e Clyde Inspira novela que é Hollywood e para Pra ver o filme de amor que a gente faz Nossa história não pode acabar email A gente se Junior de amor que a gente faz